Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. César Breck ganhou a prova do anjo, isso mesmo, pessoal. Ele se machucou durante a prova e ele acabou ganhando, fez menos tempo, com 33. Isso mesmo, Fred também fez, mas ele fez mais do que Fred e ele precisava, pessoal, ganhar essa prova porque Alface disse que ia botar ele no paredão e ele fez de tudo, foi muito rápido, até se machucou e ficou bastante machucada a sua mão, sangrou e tudo. E vocês, pessoal, vocês gostaram que César Breck ganhou essa prova do anjo? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!